Bom, mudar de assunto, vou falar um pouco sobre a morte do ex-prefeito de Presidente Prudente, Agripino de Oliveira Lima Filho. O corpo dele está sendo velado desde o comecinho da manhã no Santuário Morada de Deus, onde está o repórter Rubens Nakato acompanhando tudo pra gente. Foi preparada toda uma estrutura pra receber as pessoas, Nakato. Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, foi sim, viu? Uma grande estrutura aqui no Santuário Morada de Deus pra receber aí o público, a família, autoridades. Nesse velório aqui do ex-prefeito Agripino Lima. A gente tá vendo aqui, ó, essa parte aqui foi destinada ao público, de um modo geral, viu? Pessoal, sobe as escadarias aqui, sobe por aqui, passa por aqui, vai até lá dentro. O Gilberto tá mostrando a movimentação aqui. E olha só, vai até lá dentro, vai até lá dentro, passa ali onde está o caixão e depois volta por aqui também. Há um espaço reservado aqui ao meu lado direito para a família, pessoas mais próximas e também as autoridades. Já passaram aí bastante autoridades municipais por aqui. O prefeito de Presidente Prudente deve chegar daqui a pouco também, conforme informou aí o pessoal que tá cuidando de toda a organização aqui do velório. O ex-prefeito, né, Agripino de Oliveira Lima Filho, ele tinha 86 anos, estava fazendo um tratamento contra um câncer de estômago no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde o início de janeiro. A gente preparou uma reportagem aí para contar um pouco da história desse homem tão emblemático aqui em Presidente Prudente. Vamos acompanhar. Agripino de Oliveira Lima Filho teve carreira política emblemática. Começou como vereador em 1972. Em 86, se tornou deputado federal constituinte. Mas foi no comando do executivo onde construiu fama e poder. Foram três mandatos. O primeiro, em 93, e o último, 12 anos depois. Mas foi na segunda vez, no comando da cidade, em 2001, que protagonizou um dos fatos mais marcantes da sua carreira política. Agripino levou máquinas da prefeitura e bloqueou a rodovia Assis-Chateaubriand para impedir que uma marcha de sem terra entrasse em Prudente. Pode entrar, passando por cima do meu cadáver. Eles me matando, eles me matando, eles podem entrar. Eu morto. Vivo, não entram. Na última passagem pelo executivo, em 2005, foi eleito com mais de 62 mil votos. Mas acabou caçado por improbidade administrativa. Foram anos de embates políticos. Hoje, sedes de órgãos públicos amanheceram com bandeiras a meio mastro e as atividades suspensas por luto oficial decretado pelo executivo de três dias. O presidente da Câmara comentou sobre a morte de Agripino. Era um ousado, um destimido. E toda pessoa, sim, tem os que lhe adoram, criou algumas polêmicas, mas o presidente perde, realmente, um grande construtor. Para você ser reeleito três vezes, precisa realmente ter feito muita coisa como ele realmente fez a presidente Prudente. Agripino tinha também espírito empreendedor. Foi professor, título que carregou por toda a vida. Fundou o Alnoeste, maior universidade particular do Oeste Paulista. Segundo o pró-reitor, nomeado porta-voz da família, a morte foi recebida com consternação. E comentou sobre um legado de grandes realizações. É uma grande referência, eu acho que muitos se espelham, na comunidade acadêmica, muitos se espelham na visão, naquele homem empreendedor, naquele homem realizador, aquele homem simples, humilde, trabalhador. Eu acho que a comunidade acadêmica também, hoje, ela está de luto, porque perdemos um grande homem. Entre as obras executadas enquanto prefeito, Agripino Lima construiu o Hospital Universitário. Em 2008, foi adquirido pelo governo de São Paulo. Atualmente, o Hospital Regional é a maior unidade pública de saúde da região. A cidade da criança também faz parte desse legado de obras. Polêmico, sempre dividiu opiniões com relação ao jeitão explosivo e duro de ser. Acredito que ele fez bastante coisa para a cidade, fez a cidade crescer. Hoje, a gente é conhecido melhor, né? Mas, assim, uma pessoa, assim, muito polêmica. O Agripino foi uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. Eu devo muita honra a ele, porque ele já matou muita fome da minha ceia, quando era tudo pequenininha, que hoje está tudo casado e com filho. Ele dava uma cesta para o dia das mães. Ele foi o melhor prefeito, assim, de prudente, né? Pelo menos, ele ajudava muitas pessoas, né? É uma perda irreparável para nós, prudentinas. Olha, a gente continua aqui no velório do prefeito, ex-prefeito Agripino Lima. A gente continua acompanhando toda a movimentação aqui. Olha só, uma informação. Agripino Lima foi casado duas vezes, deixa aí com essa morte quatro filhos, treze netos e quatro bisnetos, viu? O pessoal que quer passar aqui pelo velório, prestar aí as últimas homenagens, começou esse velório desde o início da manhã, pode pegar a estrada vicinal para Coronel Goulart e também há uma empresa de ônibus em Presidente Prudente com linhas especiais saindo do terminal urbano. Esse velório, ele segue até às cinco da tarde e a previsão do enterro é para às sete da noite. A gente continua acompanhando aqui, viu, Casa Grande, toda essa movimentação aqui. Obrigado, Nacato. Daqui a pouco o Nacato volta com mais informações ao vivo aí do Santuário Morada de Deus. Afinal, Agripino era um homem muito religioso, né? Sempre andava com o crucifixo pendurado ali no pescoço, com ele no peito, mostrando realmente a sua fé. Daqui a pouco você volta, Nacato. Obrigado por enquanto.